Aqui de novo no sítio aqui da irmã Rosimeira e ela vai lá mostrar a plantação de melancia dela aqui na vicinal 16. Então acompanha a gente aí como é que vai ser aqui essa tarde conhecendo aqui as plantações dela aqui. As crianças já estão ali em cima e vamos lá! Música 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 Esse aqui vai ficar para o restante da manhã esquerda Esse é o registro aí Como que o dono já está falando É pra lá Olha aqui, gente, as abobras Parece umas morangas, né? Olha só, que linda E tem bastante madura, né, filha? Aqui, olha Elas começam a pingar aqui, pessoal, olha As mangueirinhas aqui Aí vai irrigando aqui, olha Aí pra ali pra trás é melancia A melancia ali Melão? Olha, tem melão também A terra está bem fofa aqui Olha o pepino Aqui é só pepino, né? Olha aí Menino Gosta mesmo, hein? É só deixar esse negócio Na salada Daí pra Vivi segurar Olha só, pessoal Aqui é o melão dela Esse aqui é a experiência A gente nunca comprou melão É a experiência, né? É de longe a gente não vê nada Mas tem um escondido Não tem um escondido Tem que ir procurando Ele deu esse negócio aí Não sei se estão lá A gente está esperando Uma coisa não esconder Olha, pessoal Então aqui na rocinha dela Aqui, olha Tem abóbora Pepino Melão E a melancia Está tudo irrigada Tudo no processo de irrigação Olha só Olha só que linda Mas geralmente é o saco Porque ficou muito Foi feita aqui a leira Aí ela enramou Esconde muito elas no meio Porque é a leira, né? Aí quando ela fica no meio da leira Ela está aparecendo, então Só que a produção não foi tão boa Quando a gente esperava Não tinha abelha Hoje que apareceu as abelhas Abelha Porque as abelhas ajudam Porque vai polarizar Isso Eita, eu acho que essa aqui Já dá de comer Tem umas novinhas aqui Cuidado para vocês não pisarem Nas novinhas que estão aqui As novinhas Você está pegando Nessa flor Não pode virar Não 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 Já melão Olha Melão Ah tá O melão amarelo Ali é outra Então Há duas qualidades de melão Que tu tem aqui Oh Tia Eu vou passar por aqui Para quem sabe Não Eu vou por aqui Mesmo Olha só Ah Aqui é daquele melão Fiz É outro melão Outra qualidade Né De melão Ah Agora pessoal Deixa eu mostrar para vocês É uma coisa muito interessante Caríssima Somos ricos É o Como é que é o nome É É Canapu Canapu Né É Olha só Pega aí Lara Abre um Abre um aí Dizem que faz muito bem Para a saúde Né Ó É Experimenta A Bibi está aqui Experimentando Olha só Lindo Bem amarelinho É Gostosinho É gostoso Quando está bem madurinho Olha essa Olha essa Maior ainda Não sei se eu posso comer Acho que até comia não Porque antigamente As mulheres da roça Acho que não comia Bem docinho Uma delícia Olha só que linda Essa qualidade aqui De abóbora Abóbora pescocinho Aqui Pescoção Para mim que eu comprei Ela era do Olha só Olha só Eita Aqui para mim Que era daquela Pequenininha Bastante Bastante Eu vou lá embaixo Vem cá Eu vou lá embaixo Amém. 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 Agora ela já ligou ali a bomba, já molhou aí uns 20 minutos molhando. Aí de manhã ela vem. De manhã tu molha 20 minutos também, né? Quando o tempo tá assim, meio frio, né? Mas quando falta um quente, a gente coloca até 40 minutos. Aham. E aí a gente já vai aqui. Mostramos aí pra vocês um pouquinho da roça produtiva aqui dela. E em breve ela vai estar vendendo aí esses produtos na rua lá. Entregando na escola também. Ela faz parte lá do PA. É o programa de entrega de alimentos nas escolas. E aí isso aqui já vai ser uma renda extra pra ela. Muito trabalhadeira. Não tenho essa disposição. Não tenho essa disposição toda. Ai, ai. E aí, ó. Tarde linda aqui, ó. É isso aí, pessoal. Ó a cara dele tímida. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí. E aí, ó. 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 Ó, gente. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. aqui também né aí aqui nesses outros espaços tu pretende plantar o que mais aqui tem um corpo semeado que era o coentro que morreu até onde ela era tal eu tinha plantado a cenoura que morreu parece que tem um machiste perdida aqui no meio do mato tu plantou umas covizinhas novas aqui foi? pois é eu quero colocar esse canteiro aqui deixar só um fraco entre e colocar esse canteiro de coco aí porque qualquer coisa que inverno tem pouco verdade no inverno pouca gente porque nem todo mundo tem cobertura aí domingo agora você ainda vai voltar para a feira se brincar nosso mundo engana tudo essa horta aqui você não sabe como é que a gente tem um sonho as duas com três fotos e vai acontecer eu nem sabia que estava atrás do João eu sonhei um dia que eu estava na horta tipo essa aqui só que era o pé maior ainda e tinha um menino com cabelo encaracolado assim correndo no meio como o João aí um dia eu estava limpando aqui e eu lembrei você lembrou do sonho como é que pode? isso foi bem um ano antes de eu enfrentar o João eu lembrei do sonho como é que não? né? já tem meu guardão aí já tem meu guardão 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 já tem meu guardão